Fala pessoal, eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money e nesse vídeo vamos falar sobre um conceito que é super básico e importante dentro da nossa economia mas que muitas pessoas têm dúvida, que é a nossa taxa de juros Lembrando que é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal mande para quantos amigos você puder, ative o sininho para que assim a gente continue a te entregar o melhor conteúdo possível A economia brasileira é guiada pela taxa de juros e pela nossa inflação, que é regida pelo nosso Banco Central Ele controla a quantidade de papel moeda presente na economia e de forma indireta a quantidade de crédito presente nela E como é que ela faz isso? O Banco Central controla a taxa básica de juros, que é a nossa taxa Selic E essa taxa define o rendimento das aplicações financeiras e também o pagamento de juros e empréstimos Quando existe muito dinheiro circulando pela economia, a demanda pode superar a oferta Dessa maneira as pessoas aumentam os preços dos itens, aumentando assim o nível da inflação Quando a inflação tende a crescer muito ou cresce muito, o Banco Central busca por aumentar a nossa taxa básica de juros A taxa Selic, pois assim menos pessoas irão tomar crédito e menos dinheiro irá rodar na nossa economia Fazendo com que essa lei da oferta e demanda se controle ao longo do tempo Tendo assim uma deflação e uma queda na inflação Mas o Banco Central também não pode deixar a inflação cair muito, pois isso afeta o andamento da economia do país E por isso também o Banco Central utiliza a queda da taxa de juros para sim buscar e estimular a economia do país Pois irá fomentar as empresas darem mais emprego, pois o crédito estará mais barato As pessoas físicas tomarem mais crédito e assim ter mais dinheiro rodando na economia E aumentando e reaquecendo a economia no geral E também aumentando a taxa da inflação consequentemente Além desse impacto geral, a taxa Selic tem impactos indiretos tanto na renda fixa como na renda variável Com a taxa Selic mais alta, as pessoas buscam por investimentos mesmo em renda fixa Já que mesmo no investimento mais seguro e com alta liquidez, eles vão ter uma rentabilidade ok Sendo assim, eles não precisam sair do conforto do seu sofá E podem ter uma rentabilidade que antes só teriam na renda variável, agora na renda fixa E por isso não buscam investimentos com mais risco, tirando assim a atratividade da renda variável Entretanto, quando essa taxa Selic está muito baixa, os investimentos em renda fixa já não rendem tanto assim E por isso, essas pessoas precisam tirar esses investimentos da renda fixa e realocá-los para que voltem a render o que rendiam antes E assim eles buscam muitas vezes a renda variável, ou até mesmo investir na economia real Para que assim eles façam que esse dinheiro renda tanto quanto antes, tomando assim mais risco Uma outra consequência interessante que indiretamente acontece é também uma desvalorização da nossa moeda Quando essa taxa de juros, ela cai Mas, por quê? Bem, basicamente acontece o seguinte fator Quando nós temos uma taxa de juros muito alta, diferente de países desenvolvidos Esses investidores estrangeiros vêm alocar seus investimentos dentro do nosso país Já que eles não têm esse investimento em renda fixa com uma taxa de juros muito alta no país de origem E vêm buscar investimentos em países emergentes como o Brasil para investir em renda fixa com segurança Logo, eles trazem muitos dólares para o Brasil, entrando assim uma quantidade muito grande de moeda estrangeira Entretanto, quando essa taxa de juros cai, como aconteceu agora no ano de 2020 Nós temos uma evasão de moeda estrangeira de dólar Já que esses investidores estrangeiros vão retirar o recurso do nosso país para buscar investir em outros países Já que o risco Brasil agora já não compensa mais Pois a nossa taxa de juros e os investimentos em renda fixa já não rendem mais tanto assim Logo, com essa saída de dólares do Brasil, a nossa moeda tende a desvalorizar Um outro fator interessante para se analisar é também a curva de juros Mesmo se você tem uma taxa de juros em 2020 como 2%, você pode achar investimentos em renda fixa Que te rendam 5%, 6%, 8% Mas como assim? Pois você tem investimentos numa curva de juros mais curta e numa curva de juros mais longa Se você investir buscando a liquidez extremamente alta, você vai ter investimentos que rendam realmente o que a Selic vale hoje Entretanto, se você pode buscar por investimentos com um prazo maior, você vai encontrar taxas mais atrativas para se investir dentro da renda fixa Mas vale ressaltar que essa operação também não é para qualquer tipo de investidor Já que você deve focar no longo prazo e nem sempre você está disposto a ter esse período todo E fazer a análise correta para entrar no investimento certo para você